Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, hoje numa apresentação especial que acontece durante todo o mês de janeiro e vai acontecer em fevereiro também. Bem, essa é a nossa programação de verão aqui do Consumidor em Pauta, quer dizer, são os mesmos convidados que sempre participam conosco aqui durante o ano todo e respondem, que falam sobre um determinado assunto que eles escolhem para que vocês fiquem bem esclarecidos. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós estamos sempre aqui às 18 horas, também conhecido como 6 horas da tarde, para defender os nossos direitos. Então nós defendemos aqui direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos diariamente aqui no programa. Se você tem um Facebook, se você tem uma página do Facebook, acesse através desse endereço que está aí na tela. Você vai poder assistir o programa em qualquer lugar que estiver, desde que tenha um telefone completamente próprio para que você possa assistir o nosso programa. ou então no notebook, no computador, qualquer no tablet. Você assiste sempre o consumidor em pauta, tanto no consultor médico, na parada do ônibus, ou coisa parecida. Se você quiser também assistir no YouTube, também o endereço está aí do lado. Está aí na tela, bem exatamente onde está o endereço do Facebook. Se você tem alguma dúvida ainda sobre o que for dito aqui, por favor, né? Amanhã você assiste novamente o nosso programa, que é repetido às sete e meia da manhã. Nessa época de verão, nada melhor, né? Acordar um pouquinho mais cedo, dar uma caminhada, tomar uma aguinha e assistir o consumidor em pauta. Bom, eu hoje vou falar de direito imobiliário. E tenho certeza absoluta que muita gente vai prestar muita atenção, porque hoje o nosso tema é locação por temporada. Riscos de cuidado que as partes devem ter ao alocar um imóvel para o veraneio. Quem vai falar sobre isso? é o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Tudo em ordem. Graças a Deus. Tudo na paz. Tudo na santa paz. Estamos em janeiro, dia 13 de janeiro, e já estamos começando a tratar das coisas como sempre, né? Estamos em pleno verão. Brasileiros adoram o verão, coisa bem boa. Então, nós vamos deixar com que o doutor Daniel esclareça as coisas que ele tem que esclarecer sobre locação por temporada. E eu gostaria de saber, doutor Daniel, que o senhor falasse para nós sobre o que é locação por temporada. Então, Machado, nós neste período deverão, todos queremos um espaço na areia, um espaço a beira-mar, um espaço ao sol, né? Então, estamos todos aí em busca disso. E é bastante comum que as pessoas se desloquem de suas casas para o litoral, muitas vezes em imóveis ou pousadas, não é? Em busca desse espaço ao sol. E, naturalmente, neste período, o número de locações, de transações imobiliárias que ocorrem, se intensifica de maneira exponencial. Então, o objetivo desse programa hoje aqui é orientar o consumidor para que ele tenha alguns cuidados neste processo de locação, neste processo de desfrute do verão, vamos colocar assim. Uma das primeiras distinções que é preciso se fazer, Machado, é a questão de locação por temporada e de hospedagem. Muita gente faz uma confusão entre locação por temporada e hospedagem. Veja que existe distinção e distinções até profundas, do ponto de vista legal, tanto é que o legislador ele dispôs as duas situações em leis completamente diferentes, não é? Enquanto a locação por temporada ela é regida pela lei de locações, não é? Lá pela lei 8.245, a conhecida lei de locações, a locação, a hospedagem, ela é regida pela lei 11.771, não é? Então, tem distinções, assim, do ponto de vista legal, certo? Bem, o que que nós orientamos sempre ao consumidor na locação por temporada, que é o objeto do nosso programa aqui hoje? Que, na medida do possível, formalize todos os detalhes, porque o que vem a ser a locação por temporada? É aquela locação em que a gente ocupa o imóvel de um terceiro, do proprietário, por um determinado tempo, e esse tempo a lei prevê, também, no máximo, 90 dias, não pode ultrapassar 90 dias, tá? Então, o que que ocorre? E também não é permitida a renovação desse prazo de 90 dias, ou seja, o contrato deve se extinguir ao término dos 90 dias, tá? Mas, o mais comum são aquelas locações por uma semana, por 15 dias, por um mês, tá? Também ninguém tem mais tempo do que do que um mês, assim, pra poder ficar veraneando, né, Machado? Então, as coisas são limitadas aí, a disponibilidade das pessoas. Então, mais comum é as locações aí por 30 dias, e aí o que que ocorre? Sujeito, muitas vezes, loca uma casa na praia, por 15, 20 dias, e aí, muitas vezes, é surpreendido, chegando lá, não é aquilo que foi anunciado, né, ou o imóvel não dispõe de tudo aquilo que foi colocado como tendo disposição, por exemplo, o sujeito pega um anúncio e vê, olha, wi-fi, geladeira, né, e aí chega lá no litoral, o wi-fi não funciona, ou não existe o wi-fi, né, ou existe lá o equipamento, mas não funciona, né, a pessoa realmente não consegue conectar. Então, é importante, e aí, veja assim, como é que acontece? O que fazer? O que fazer numa situação como essa, né? Então, o primeiro passo, a primeira orientação que a gente dá pro consumidor é de que ele formalize a negociação por e-mail, e depois, antes de ocupar o imóvel, é direito do locatário, é, ele conhecer o imóvel. Então, ele pode ir lá, dar uma olhadinha, se não, realmente, é isso mesmo que eu tô procurando e tal, não ficar só naquelas imagens de internet, que muitas vezes são imagens produzidas, né, pra divulgar o imóvel. É, então, orientar, é, que visite, de preferência, com antecedência, é claro, que o sujeito vai pra outro estado, não dá pra fazer essa visita com antecedência, mas que, pelo menos, é, é, traduza aquilo que foi negociado por telefone, por WhatsApp com o proprietário do imóvel, traduza isso para um contrato de locação, né, e ali, é, fixe, a forma de pagamento, é, é, o período, é, pelo lado do proprietário também, é importante isso, quantas pessoas ocuparão o imóvel, tá, porque também tem o outro lado, né, o lado da proteção do locador, muitas vezes o sujeito alugam uma casa no litoral, ah, quantas pessoas são, pergunta o proprietário, ah, não, somos seis pessoas, só eu, meus filhos, meu sogro e tal, e aí, depois que tá lá instalado, surge toda a família, né, mochada, aí vem 20 pessoas, 25 pessoas, e a vizinhança, naturalmente, não vai gostar disso, do barulho, da gritaria, do churrasco, da empolgação, né, tá todo mundo se divertindo, afinal, estão todos de férias, né, mas, enfim, então, veja que é importante traduzir esses cuidados para um contrato prévio, antes de ocupar o imóvel, isso protege tanto o locador quanto o locatário, né, e, 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 e assegura que o imóvel vai ser utilizado, é, é, a bom termo, né, digamos assim, claro que, doutor, doutor Daniel, deixa eu, deixa eu lhe contar uma história que, que é verídica e que eu presenciei, tinha tanta gente dentro de uma casa que tinha sido alugada por uma família, que tinha gente que ficava esperando que o, que o pessoal levantasse para poder dormir no colchão aquele, ou na cama, de tanta gente tinha dentro da casa, então, isso aí é uma coisa absolutamente verdadeira, desculpa ter interrompido, mas é verdadeiro isso aí. É, então, veja assim, olha, olha quantas situações, né, Machado, e aí, vamos lá, o Machado resolve alugar a casa dele, né, com piscina, é, aí tu imagina, né, o pessoal vem mesmo, né, os parentes todos aparecem, assim, vão fazer uma visitinha e acabam ficando. Então, é importante que o, que o proprietário, ele, ele traduza o que for combinado para um documento expresso, né, esse documento, essa locação por temporada, ela, então, está amparada lá pela lei de locações, como eu disse no início, né, e isso, isso vai fazer com que o inquilino tenha conhecimento prévio expresso daquilo que foi combinado. Então, desde o valor, do período, quantas pessoas ocuparão o imóvel, o que que ele está recebendo neste imóvel, quais os utensílios, quais os móveis que estão guarnecendo essa, essa residência que está sendo alugada, né, porque também tem aquela coisa, assim, quando acontece esse tipo de situação que a gente comentou, de muita gente, é, daqui um pouco some lá uma faca de churrasco, some algum, algum utensílio que é de uso do imóvel, né, e aí, claro, que o inquilino, ao desocupar o imóvel, terá de repor esse, esse item, claro, ao proprietário. Mas aí eu pergunto, se não há nenhum documento formalizando essa situação, como é que o proprietário vai poder exigir, né, do inquilino? Ou, por sua vez, o inquilino também chegando lá, ah, mas o senhor me disse que tinha colchões aqui para, para cinco pessoas e é o cama para cinco pessoas e eu, chegando aqui, só tem para quatro, né, como é que fica? Então, quer dizer que se for traduzido para um contrato, isso, esse tipo de problema, é, acaba, né, Machado? Fica bem mais fácil de lidar. Então, alguns cuidados, assim, que são, são essenciais que as pessoas adotem, né, documentar aquilo que está sendo combinado. Doutor Daniel Escalona, nós vamos fazer o seguinte, seu relato está maravilhoso, eu tenho uma série de perguntas aqui que eu gostaria de lhe fazer, nós vamos fazer um intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo de tomar um gole d'água, a gente vai e volta. Nós estamos apresentando o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos falando, dentro do nosso esquema de verão, com o doutor Daniel Escalona, que é especialista, é advogado especialista em direito imobiliário. Então, é, e ele está falando sobre locação por temporada, riscos e cuidados que a gente deve tomar exatamente na hora de acertar um contrato com, um aluguel, de um aluguel por temporada. Esse contrato, doutor Daniel, ele deve ter mais ou menos como um contrato comum ou ele tem especificidades aqui que são diferentes daqueles contratos comuns de locação por tempo maior? Não, claro que existe, né, Machado? Algumas particularidades, né, até porque o regramento, ele é claro, né, ele, 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 os artigos da lei de locação são diferentes da locação normal, locação por temporada está regido lá no 48, no 59, enquanto que a locação normal, ela está em outros artigos da lei, né. Então, é, é, mas alguns detalhes, assim, é, particularidades que eu vinha me referindo aqui durante o programa, é, que são importantes que fique claro, né, por exemplo, uma coisa que acontece com bastante frequência nesses períodos, sujeito aluga para ficar sete dias, mas aí está tão bom, né, Machado, está tão agradável o ambiente, que ele chega lá no último dia da locação e diz, olha, eu, bah, não vou conseguir ir embora hoje, preciso ir embora amanhã. Dá para ficar mais um dia, só que aí o proprietário já está com outro inquilino entrando amanhã, não é, Machado? Então, veja, veja as consequências de uma situação como essa, né, importante, então, que, que, que fique bem documentado isso, inclusive, Machado, e aí entra essas particularidades que você me pergunta, é, penalidades, né, penalidades pelo não compromisso, documento, olha, se tu não sair, a monta é tanto, enfim, né, isso pode ser pactuado entre as partes, isso evita bastante situações como essa aí que a gente está, 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 está descrevendo, né. Então... Eu gostaria de saber, eu e todo mundo que está assistindo o programa, o Dr. Anel, gostaria de saber, o senhor falou em 90 dias, não pode ultrapassar 90 dias o contrato e não pode haver renovação. Então, você poderia explicar para a gente o porquê disso? Machado, é justamente esse prazo que o legislador estabeleceu, é justamente para evitar a burla, né, para evitar aquele, aquele proprietário, aquele senhorio malandro, né, só, olha, eu vou alugar um imóvel aqui em Porto Alegre mesmo por temporada, então, 90 dias, mas o cara pode ficar o tempo que ele quiser, terminou os 90 dias, eu renovo, cancelo aquele contrato e faço um novo, né, ou seja, ele vai ad eterno de 90 em 90 dias burlando a legislação e os direitos do inquilino em relação à locação. Então, é para evitar, justamente para evitar esse tipo de situação, que o legislador estabeleceu um prazo limite, esses 90 dias, para evitar que se confunda a locação por temporada com a locação habitual, com a locação normal, né, e também para que o proprietário do imóvel não abuse do seu direito, ou seja, vou usar o contrato de locação por temporada para me beneficiar. Desta forma, eu posso, por exemplo, no contrato de locação por temporada, receber todo o valor antecipadamente, né, coisa que na locação normal ele até pode receber, se não houver garantia para aquele contrato, mas apenas o primeiro mês, não todo o contrato, né, Então, esses são alguns cuidados que o legislador, ao promulgar a lei 8.245, adotou, que é justamente evitar que o proprietário abuse usando da locação por temporada para a locação que não é por temporada, né. E o brasileiro gosta muito de levar vantagem nessas coisas. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, doutor Daniel, se por acaso, o senhor falou agora aqui, o cara tem alugado por 15 dias, mas quer ficar mais um dia, porque vai ser não sei o quê, etc. Bom, se a pessoa que aluga por 90 dias, vamos dizer, resolve ficar, ah, não, eu quero ficar mais 30 dias, mais, não sei o quê, tem dinheiro bastante, né, também, está sobrando, então ele quer ficar, quais são os direitos que o dono do imóvel tem? Então, Machado, é justamente esse tipo de situação que é uma preocupação para os proprietários, né. O artigo 59 da lei 8.245, ele fala do despejo liminar, né. Numa situação como essa, o proprietário, ele corre ali no plantão do fórum, né, distribui lá uma ação de despejo informando essa situação, e o juiz vai determinar lá liminarmente a desocupação. Então, é um processo, diríamos assim, bastante rápido. Claro que a lei estabelece que esse despejo pode acontecer em até 15 dias, né, isso é o texto frio da lei, mas na prática o que acontece nesse tipo de situação é a expedição do mandado de despejo compulsório, né, porque o local, e aí a importância do contrato, né, para poder chegar lá na hora de requerer a desocupação, demonstrar para o juiz que, olha, está aqui, eu fiz um contrato por 7 dias, o sujeito já está lá há 8 e não quer ir embora, e eu tenho outra pessoa para entrar. Ah, naturalmente o juiz vai mandar expedir o mandado de despejo e ele vai embora, né. Mas, inobstante isso, também nós temos a previsão lá no artigo 389 do Código Civil, que não cumprida a obrigação, o responsável responde, o devedor responde pelas perdas e danos. Então, veja assim, ó, o que que ocorre? O sujeito, ah, eu não saí, eu tinha que sair no sétimo dia, não saí. O que que aconteceu com o proprietário? Poxa, ele teve um prejuízo, ele vai ter de indenizar, né, o outro inquilino que entraria na sequência, né. Então, o prejuízo não é pequeno, não é só a perda da alocação ou a devolução do valor que recebeu, ele tem uma indenização a ressarcir para o inquilino que iria entrar na sequência. Então, o inquilino que descumpriu o contrato, ele fica automaticamente responsável por todas essas perdas e danos que o proprietário sofrer, né. Então, veja que existem mecanismos legais aí para proteger o proprietário nesse sentido, né. E essas perdas e danos, elas incluem os juros, a correção monetária, os honorários de advogado, as despesas que o proprietário teve com o processo. Então, é um descumprimento que custa caro, né. Pode-se dizer assim para o inquilino infrator, é um dia que pode custar muito caro. Me diga uma coisa, doutor Daniel, diga a mim, diga aos telespectadores, claro. Eu sempre me refiro, diga-se, me diga uma coisa, porque parece que somos só nós dois que estamos conversando. Nós estamos conversando para milhares e milhares de pessoas. Doutor Daniel, esses mesmos problemas que existem na alocação por um período, existe também na hospedagem ou é mais difícil acontecer? É, acontece também, né. A hospedagem, ela tem o regramento, como eu disse, específico, não é. E ela faculta, havendo disponibilidade do espaço, faculta. Veja que a relação também com a alocação de hospedagem, temporada em hospedagem, né, que não deixa de ser por temporada também, mas é uma temporada em hospedagem. Ela é exercida por empresas. Então, tem uma certa distinção já aí na origem da contratação. Enquanto que na alocação por temporada, muitas vezes é um proprietário individual que coloca o seu imóvel para complementar uma renda, né. Na alocação por hospedagem, são empresas legalmente constituídas, registradas, né, na Equator, nas empresas, que até nem sei se a Equator ainda existe, mas nas empresas que fazem o controle do turismo no país, né. Existe, inclusive, o Ministério aí responsável por isso. Então, é um pouco diferente, mas acontece também de o hóspede, muitas vezes, querer permanecer um pouco mais. O hotel, ele não é obrigado a manter esse hóspede, tá. Ele pode exigir que o hóspede desocupe se ele realmente estiver lotado, né. Então, a regra é um pouco diferente, não é uma ação de despejo, no caso da hospedagem, né. É outro mecanismo. Mas existem também proteções para o hospedeiro, assim, para aquele que opera a hospedagem. Para o hotel, para o flat, para essas empresas especializadas, para pousadas, etc. E nós podemos dizer, doutor Daniel, e eu afirmo até, às vezes, e o senhor sabe bem disso, que os aluguéis na praia não estão muito baratos, não. Realmente, é para quem quer. É. Não, esse é um período, Machado, em que, veja, até pelo ano que nós tivemos aí, em 2020, um ano bastante difícil para todo mundo, né. Então, esse veraneio aqui, realmente, ele está com a demanda em alta, né. Porque as pessoas estão querendo mesmo sair de casa, estão querendo relaxar um pouco. Enfim, é uma espécie até de fuga, né, daquela reclusão que a gente foi obrigado a conviver aí no ano de 2020. Então, realmente, é um período que está em alta, digamos assim. E aí, naturalmente, é aquela lei da oferta e da procura. Quanto mais procura, maior é o preço, né, Machado. É assim mesmo. Doutor Daniel, tive um prazer enorme em conversar com o senhor e prestar esses esclarecimentos, tão por necessários, importantes e profundos até, para os venanistas. Que, alguns já estão na praia e outros estão pensando em ir. Então, que vá preparado para tudo isso que o senhor falou aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui, doutor Daniel. Nós temos mais um programa ainda, a esse mês, sobre direito imobiliário. Será um prazer contribuir aí, Machado, com os telespectadores. Doutor Daniel Escalona foi quem abrilhantou o programa de hoje que tratou de direito imobiliário. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui com mais um Consumidor em Pauta em temporada de verão. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.